Beleza, lasca em banda pai, vamos lascar em banda aqui, eu já queria mandar um abraço especial As meninas que pediram pra você mandar um abraço pra elas, lá do Saquinho Folia, tá bom? Amiga Sandra, Eli, Mamácia, todos vocês do grupo, tá bom? Aquele abraço de Maurício Moreno e vamos apaixonar que hoje é comigo, viu? Boteco do Lopes, com Maurício Moreno é muito bom, é bom demais Vem comigo Serrinha, vamos jogar! Já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou na briga da leseca Mandou que eu encostasse, que eu descesse do carro O bafão me acusou, que eu tava consumindo álcool Quando ele falou, seu veículo tá preso Que vergonha, Maurício, anda dirigindo o bebador Oh, 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 oh Daí bateu o dedo espelho Um guardiã da Blitz vai liberar Vem, eu tenho razão, mas quem nunca bebeu Andou enchendo a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, sim, eu tenho razão Lembre que ela tem A habilitação É um pretexto pra eu ligar O Vitor Lopes, que eu vou me ajeitar Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou na briga da leseca Mandou que eu encostasse, que eu descesse do carro O bafão me acusou, que eu tava consumindo álcool Foi quando ele falou, seu veículo tá preso Que vergonha, Maurício, anda dirigindo o bebador Oh, 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 oh Daí me veio o dedo espelho Um guardiã da Blitz vai liberar Vem, eu tenho razão, mas quem nunca bebeu Andou enchendo a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, sim, eu tenho razão Lembre que ela tem A habilitação É um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou na briga da leseca Mandou que eu encostasse, que eu descesse do carro O bafão me acusou, que eu tava consumindo álcool Quando ele falou, seu veículo tá preso Que vergonha, Maurício, anda dirigindo o bebador Oh, 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 oh Daí bateu o dedo espelho Um guardiã da Blitz vai liberar Vem, eu tenho razão, mas quem nunca bebeu Andou enchendo a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, sim, eu tenho razão Lembre que ela tem A habilitação É um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Maurício Moreno ao vivo Vem se apaixonar no boteco do Vitor Lopes Foi Maurício Moreno Fiz essa canção em coma de amor Hoje eu sou feliz, nem sei quem sou Fiz essa canção pro tempo passar Quero ser feliz e te adorar Se é ilusão, desliga a razão Vem fazer feliz meu coração Vida, minha vida é sossego É chover Vem grudar em mim Vida, minha vida é calor Maurício Moreno é show Então vem dançar colado Dá-me tua mão Dá-me tua amor Dá-me tua amor Dá-me tua mão Dá-me tua amor Dá-me tua amor E a galera dessa live Dá-me tua amor 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 Maurício Moreno ao vivo No boteco do Vitor Lopes Alô, minha serrinha, vem comigo Eu nunca vi ninguém o tantinho assim Sem saber de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Quero ser feliz e te adorar É sossego, é chover, arrocha vai Vem grudar em mim, fiz minha vida calor Maurício Moreno é show Então vem dançar colado Dá-me do amor, dá-me do amor Dá-me do amor, oh oh E a galera da live, ei! Dá, dá-rá, oh dá-rá O teco do Lopes é bom demais Dá, dá-rá, oh dá-rá Que carinho imenso, Vitor Lopes, brigadou! Dá, dá-rá, oh dá-rá Maurício Moreno ao vivo é show! Vamos beber, pô! Vamos comer água! Hoje a noite é nossa, viu? Que beleza, Lu? Olha, 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 que beleza A galera toda, todo mundo curtindo A audiência bacana Eu tava sem poder compartilhar Tava ali ajeitando pra poder compartilhar Enquanto você tava fazendo som Eu, eu sou suspeito pra falar de meu amigo Maurício Moreno Já conheço há algum tempo E foi uma surpresa boa quando eu conheci o Maurício Que eu não sabia que ele tocava Que Maurício, na verdade, a gente veio se conhecer De maneira interessante Com certeza Esse estúdio aqui, você tem uma participação muito boa nesse estúdio Muita saudade Você tem uma participação nesse estúdio aqui Porque quem ajudou a construir esse estúdio aqui Foi você, amigo Teta? Com muito orgulho, muito carinho Teta, né? Teta, né? Teta, a galera lá do Campo Redondo Manda até um abraço pra aquela galera lá do Campo Redondo, né? É, galera lá do Campo Redondo Onde eu fui comprar uma terra lá E aí acabei conhecendo você Foi bem bacana E aí, de repente, descobri que o Maurício Moreno Tocava e fazia um trabalho retado Aí fui na zona rural Tomar umas duas Maurício Moreno tocando em tudo que é canto Sucesso em todas as esquinas Onde tem bar Onde tem um show É Maurício Moreno que tá fazendo Aí o cara, no lançamento do meu Na gravação Na gravação do meu DVD Eu não sabia, ainda não conhecia você Eu tinha convidado você Eu tinha convidado Eu falo assim Quem é que eu boto aqui pra poder Um cara bom Que traga público pra cá Pra me ajudar pra fazer na gravação do DVD Aí o pessoal falou Tem que trazer Maurício Moreno Tem que trazer